Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Demono Ramos, tá ligado? E é isso, véi. Isso vai ser divertido. Eu podia defender minha django legal aqui, ó, véi. Tô vendo o Marquinhos coringando essa partida, mano. Desafio do canal, galera. Vê se eu vou coringar ou não até o final do jogo, véi. Partiu, valendo. Valeu, hein, Renatinho. 14 meses, hein, meu lindo. Ó. Invade eu não tomei ainda. Se vocês fossem o Chaco, galera, vocês gancariam quem primeiro, mano? Me ajuda nessa info, mano. Em quem que você lançaria o primeiro gank, véi? Ó, vou dar tab. Ó. Na Kayle? Power Farm? Valeu pelo sub, hein, Pablo? Não ganka? Eu não gankaria. Power Farm? Mano, pior que o... O Power Farm é uma boa, mano. Vocês não estão errados, véi. A única lane que eu vou ter esse setup nesse early é o TF, se ele stunar, né, mano? Só que a Vayne tem Cleanse, véi. Vamos de Power Farm, então. E possivelmente... Gank C do mid se o cara trollar, véi. Possivelmente. Bora. Foco, tryhard. Tentando burlar o ward do menino ali. Ai, miiii. Gostosinho de farmar de Chaco, véi. Essas boxes da mó caldo. E aí, galera. Tô achando que... Ó. Ó. Acho que eu tô sentindo um movimento ali diferente, hein, mano? Isso vai ser divertido. Ó, o plano é Power Farm. Fui clear. Mas, pô, se o cara tá moscando, a gente vai lá, mano. E eu já vou aqui, que aqui é ponta a ponta, viu? É ponta a ponta, mano. Mano, dá um flash auto-ataque, véi. Ou ele vai morrer no meu Ignite. Cara, flash auto-ataque, irmão. Pelo menos aliviei a lane dele. Tá, o Kay me invadiu, véi. 100%. Não, foi bot. Tá. Vou curar aqui nesse campo. Cara, era só o... Aqui eu dar o flash auto-ataque, tá ligado, véi? Flash auto-ataquezinho da massa ali, mano. Cara, esse Rammus é insano. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Marche, 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 marche. Tá suave de um deles perder o tempo também. Tá suave de um deles perder o tempo também. Merda, eu perdi mó tempo aí, véi. Perdi um baita tempo. Eu nem farmei minha jungle embaixo. Eu vou pegar o Aronguijo agora. O Kay tem 12 de farm, mano. Tá suave até. Será que eu posso, família? Ai! Ui! Zero pressão, mano. Zero. Eu tenho zero. Que se foda. Que se foda. Que se foda. Ah, não foi inteligente, galera. Dei meu trekking, tá ligado? Não vou ter o recall gostoso. Eu vou pegar a Tiamat pra aclinar a jungle de uma vez de novo, tá ligado? E, mano, meu bot site tá up até agora, véi. Não fui lá farmar ele, véi. B e botas de táxi speed era boa? Será, véi? Hum. Bom, galera. E lembrando que se o jogo ficar calmo assim, é melhor pra gente, mano. Porque a gente tem Kayle, né? Só que aí eles tem Vayne. Olha onde o Kayin foi, véi. Safado, mano. Será que ele ouviu eu falando que eu não farmei o bot site? Bloquinho do Grumpy. Bloquinho do Grumpy, mano. Valeu, Fado, 17 meses, hein, pai? Agora você me vê. Agora não vê mais. Queria pegar isso aqui, ó. Isso vai ser divertido. Cara, não tem como pegar esse cara, né, mano? A Kayle perdeu aquela hora no early game. Essa é a minha melhor chance de matar ele, hein, véi. Era um flash auto-ataque aquele early. Filha da mãe. Vamos, 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 vamos. Só sustentar aí, mano. Bora. Porque só fez uma larva pra não perder tempo lá, pô. E, tipo, eu pego o primeiro só pela XP, tá ligado? O Chaco perde muito tempo lá. Ó, o cara tá nível 5, eu tenho mais farm que ele. Midi morreu sem novidade. Pegamos 6, hein. Eu não pego ele. O range da lane não deixa, véi. Tadinho do Ramos, a match tá começando a virar pro Olof já, né, véi. Tadinho do Ramos, a match tá começando a virar pro Olof já, né, véi. 2x1, 1x1. Valeu, corelinha, em 6 meses, hein, meu lindo. Seria melhor ter ido de fantasma? Bota de fé, véi. Era bom mesmo. Já vou, hein, Lua. Cara, qual a chance dele não morrer? Acho que ele vira no cara e ainda mata ele, mano. Obrigado. Valeu, corelinha, valeu pelos 6 meses, hein, mano. Cara, o cara ainda matou o Juninho primeiro. Ah, eu tô fudido, galera. É melhor manter o farm só mesmo. Vamos manter o farm e deixar os guerreiros crescerem ali, véi. De hora que ele focou errado, tá ligado? Ó, o que o Ramos tá fazendo ali. É esperto, porque ele não peita o cara, né, mano. Mas aí ele vai tomar do Kayn, vamos ver. E não só do Kayn, né. Focando na linha errada. É, então, mas... Tem que adaptar o jogo, né, mano. Ó, nós foi top early game e matei top. Aí eu fui mid. Faltou um auto-ataque. Aí pra ir bot. Agora eu não posso simplesmente só ir bot, tá ligado? Eu tenho que respeitar os campos aqui, bonitinho. Esse jogo ia ter paciência. Muita paciência, mano. Mas muita mesmo, véi. O fato é que eu não peguei a kill do early, né, véi. Tivesse pegado aquelas duas. O bagulho já tá lindo. Valeu, Bad News. Obrigado pelo sub, hein, pai. Esse mid tá uma aventura, hein. Na lane dele, né, mano. Ele vai me zaralhar aqui, mano. Isso aqui é pica, né, Oi. A Kayn tem ult. Ela me salva aqui se quiser, véi. Ó, ult aqui, Kayn. Ou não precisa? Não precisa. Kayn tem ult ainda, mano. A Kayn tem ult. E aí, família, nice. Dá tempo de roubar isso aqui, véi? Eu acho que não, mas vamos tentar. Agora você vê, agora não vê mais. Tá, só... Acredita que acontece, hein, mano. Sua equipe destruiu... Grande fun. Vamos, galera. Vamos, galera. Vambora. É isso, hein. Era a Mariciazinha que tava faltando, né? Agora teve. Putz, nasceu as larvas. Tinha que tirar uma deles lá, véi. Dá a base logo. Qual que é o item, mano? Será que fecha essa hidra aqui, mano? É válido, mano? Eu acho que eu vou fechar pra, tipo, ter item, tá ligado, véi? Eu não sei se é válido, véi. E o próximo item, galera? Por favor, socorro, mano. Socorro, véi. Qual que é o próximo item, mano? Iomus? Tá. Vambora, então. É, as larvinhas já foram pra Deus ali. Obrigado, galo. Oi, né? Valeu pelos 27 meses, hein, pai? Ah, eu queria aprontar ali, mas acho que eu não posso, não. Eu invadi o Kayn. Ia chegar um Wolof como? Bagaçando o Shaquinho, ó. Ó, o Aralto eu vou querer pegar, mano. Torcer pro time vir, hein. Antes de Aralto, na real, eu vou terminar o Clearing, galera, em cima. Porque se eu morrer no Aralto, vai... Eu vou ficar muito atrás, véi. Com tudo up. Vamos pegar aqui, véi. Ficar à vontade aí. Agora não vê mais. Entendi nada, hein, mano. O cara deu um TP top muito troll, véi. Esse Way, não? Aproveitar que esse Way tá trollzinho aí. Vamos nessa. Quem é? Tem cara que faz rei de segundo item? Deve ser contra tanque, não? Ó, rei esse jogo aqui. Talvez era bom só contra o Olaf. Olha lá, né? O time dos caras tá full papel, então... Eu vou fazer... Full letalidade mesmo, mano. E vamos com alguma outra coisa. Será que nós, Aralto, a midge cai? Vamos fazer isso? Ajuda aí, mano. Por que que o meu TF tá aí no bot, mano? Eu tô Araltoando aqui, o cara tá aí no bot, véi. Sacana, hein, irmão? Acho que eu vou ter que permanecer no midge até cair essa torre. Pronto. Voltar a farmar agora. Rubris, depois coletora. Tá, mas a Yomus eu vou ter que ter, né, mano? Vocês tão vendo que eu tenho dificuldade pra chegar nos caras, véi? Eles têm muito move speed. A Jana dá move speed. O Way também dá move speed. É isso, né? Fechou, então. Não existe garra? Tiraram, né, mano? Pô, aquela garrinha antiga era nice pro chaco, hein, véi? Porque eu já apunhalava o cara, tá ligado? Não parece uma boa ideia, não, hein, véi? E o midge aqui agora? Vou ter que fazer milagre, se liga. Ah, não, tem FTP? Se tem FTP, de boa. Que é o nível 11, hein, galera? Olha o tic-tac, hein? Que é o nível 11, mano? Vambora. Vem essa, pô. Vem essa, pô. Valeu, hein, Dom. Quatro meses, meu nido. Agarra agora é o ciclo? É, sepa, que é isso mesmo. Eu posso fazer esse item também, hein, mano? Acho que não é ruim, não. Vai ter drag, hein? Hum, assiste o vlog do Titus no CBLOL? Assisto, man, tá onde? No canal da Pen? Acabando essa aqui, eu almoço, nós fazemos um IRL aí, legal. Pera aí. Opa, tirar esse pé da Vayner aqui era bom, hein? Vamos lá? Esse cara não é bobo, hein, mano? Você é a piada aqui. Hum, 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 hum. Uh, uuuh, uuuh, uuuh. Chegue um pouco mais perto. Nossa, que tanto de vida é essa do draguinho aí? Tá. Cara, até FAD é simplesmente insano? Porra é essa? Ziquei o TFAD É, o problema do time dos caras é esse rapaz aí, hein, mano Mesmo o Olof da passada, velho Filha da Mãe, quer arrancar o nosso PDL Por que que o cara flashou? Tem um Ard aqui, não vou conseguir dar Chase, velho Mano, o Kain flashou, hein, velho Ficou com medo de tomar o Fear Um aliado, um foi eliminado Meu Deus, Akeio tomou a play, mano Que agora nós só dá B, né, galera Vou dar aquele Bzinho adulto Três minutos pro drag e eu preciso pegar T2, hein, mano Vamos ver se Chase consegue de algum jeito pegar essa T2 aí Ah, mano, o cara vai roubar nós de novo, mano O cara vai roubar o PDL de novo, mano Mano, de novo o Olof em um V9, galera Esse cara deve tá gostando demais de jogar LOL, mano O cara só pega Olof quando é bom, mano Dá pra parar aquilo ali? Tem TP? O Ramos? Tem TP, velho Porra, melee, hein, galera Bora banir Olof, mano Se o Olof tivesse banido esse jogo Era outro, tá ligado? Tá, foi my bad, mano Eu tô querendo forçar Eu quis forçar a Baron Sendo que a gente precisa que a Kain cresce, né, mano? Deixa essa Kain pegar a 16 aí Ih, lagou o dog Vambora O cara tá inspirado, mano Ele é um bandido, fi E falando em bandido Acho que passaram Passaram o meu head É Vou spamar ping no Olof, toma Foda que ele tá nível 15, hein, mano Olha isso Esse Kain todo cansado O resto tá tudo cansado ali E os cara ainda vai Ter a chance de ganhar a partida Brincadeira Cuidado aí, dogão Hum Malandro Malandro velho A geral deles bote agora Chegue Um pouco mais perto Não acho que é uma boa bater nesse cara, mano Espera o tempo do Baron e é isso, mano E tinha que ter uma pessoa top, não? Bora lá, fi Cadê a ult do TF, mano? Ele não pa ult, não? Me... Me... Deixou o cara levar e nem ultou, velho Sua torna foi destruída Esse dragão eu vou ter que... Eu vou ter que give-ar, mano É o segundo deles Tá bem de boa ainda Tá de enfeite, não veio ele ultar, mano Pois é, velho Não sei qual que é a brisa, não Ó, a coletora que vocês falaram Depois é rubris, né? Ou gumi Acho que gumi talvez pode ser bom também Bom, nível 14 aqui, mano Quase 16, velho Vamos sair o vivo ali, cipá Boa, garoto A pegada do Chaco, mano Lançando um aqui agora Eu preciso de dicas, mano O que que eu faço depois da coletora, tio Titei? Eu acho que gumi não seria ruim, velho Rubis é troll agora? Hum... Cadê, tio Titei? Faço rubris ou não, mano? Espera aí lançar a braba aí pra nós Vocês de milão aqui ainda Dá um tab? Ah lá Mano, o jogo só tá difícil por causa do Olaf, velho Tem um Olaf ali bagunçando a partida Faz corta cura? Não, não posso fazer, pô Eu tenho ignite aqui, qualquer coisa Olha como é que pega um bobo aqui, ó Uai, o bobo é eu? Que fita Agora vai de coletora e penetração Beleza Seguimos Os cara é alérgico a puxar side, mano Ah não, o TF vai lá agora Isso vai ser divertido Mano, dá pro TF continuar, não? Eu ficava aqui pôndo visão pra ele Ah, não dá lá Você é a pirata aqui Só testar o dano Eita! Vai ter teste de dano, não Bom, eu acho que quanto mais passar o tempo aqui, melhor tá sendo pra nós, né, velho Não vou nem encostar na wave Ah não, aliás, você O TF tá aí no bot Mano, vai chegar o momento que o Olaf vai... Aliás, ele tá ficando sem wave, né, mano? O que o Ramos tá fazendo é bem inteligente, viu galera? Ele não peita o cara, mas ele não deixa o cara ter wave, tá ligado? Gostosinho Almoçar depois dessa? Vamos Hum, não sei se eu gosto Ah, mentira que ele conseguiu botar eu, velho, no meio do pagode Se eu saio vivo era Baron Nossa senhora, corre! Rameta! Louco! Caralho, esse Ramos, ele é bandido, hein, velho Peguei o item Nice Acho que eu fiz o que eu tinha que fazer ali, hein, galera O Cain escolheu um pra ultar e ele ultou certo, velho Fuma o cara, fuma o cara Bora! Isso, garoto Boa, galera É isso, hein, mano Talvez eles faz Baron com o Ramos tankando, mano Cadê o Ramão? E aqui eu tá 15, hein, mano Olha que ele nem pegou 16 ainda, tá? Mano, será que é muito Troll e Baron, mano? Deixa eu pensar aqui um pouco Olha o Farofa de Tatu, mano Você acha que o cara liga? Você acha que ele liga? Meu Deus, fizemos o Barão Ganhamos, galera Acabou Melhor ciclo espada se quiser letalidade E se quiser crítico, gume, coletora Fechou Vamos anotando, hein, galera Esse Chaka aqui vai dar orgulho ainda, viu? Meu Deus, eu corri com o original igual um pão e o cara... E o cara acreditou e era o original mesmo Que fita E aí, tem que pegar essa bomba aqui, velho Nice, maravilha Eita, hein, galera Eu tô começando a gostar do boneco, viu, mano? O boneco é serelepe, mano Ele é a minha cara, tá ligado? Você faz umas aventuras, você pode dar uns invés de Troll Os cara até pode dar goste Que não muda tanto assim, né? Talvez um pouco no early game Vai ficar prejudicado Mas depois não tanto Que delícia, galera Mano, eu tô achando que eu vou experimentar esse ciclo espada, mano Posso? Vê legal aí Vê se eu posso, galera, ó Avanço furtividade vai me deixar energizado, mano, ó Ataque energizado causa 100 de dano adicional, mano E os cara nem buildou a armadura ainda, ó Mais gume? Deve? Vou testar, foda-se Bora Tá autorizado? Então vamos, então Tomar uma água aqui Nice, hein, mano? Vambora Não sei se é bom aparecer Eu me revelar, tá ligado? Onde eu tô Pega na espada, Marquim? E folgado? Cara, isso não é uma boa ideia Tipo, nem aqui, nem nunca, né, mano? Nunca que é uma boa ideia, velho Fiquei querer fazer graça no... No Olof Cuidado aí, paizão Tô ligado que você é o cara Ó, olha ele, olha ele, olha o TF, olha o TF Meu Deus, a gente tá C-A-K Olha o TF, olha o TF, tela ele Tela ele Ah, tomou estanzinho Mas confia, confia, paizão Confia, paizão A carta amarela, pai Pô, trolei Pô, trolei, galera Garoteou, garoteei Eu fui querer fazer graça No pior player ainda possível, velho É só ignorar o... É só ignorar o Olof, né, mano? Fazer isso, adulto E a build da Kayle, hein, mano? Um pouquinho de cada, mano? Esse boneco é todo estranho, né, velho Bora, Olof, tamo com você Olha os inimigos aí Tá, vou jogar na carta do TF e ficar do lado do milho, hein, velho É a K, ó É agora, ó, mano Bom momento, velho Flechei? Precisava? Eita, boba Acabou Nossa, que zoe é esse que tá tomando Vou puxar wave, mano Minha utilidade é essa O cara vai dar penta ali Fala da Kayle, mano Quem que achou ruim ter Kayle no time, mano? Quem que achou ruim ter Kayle no time, velho? Os cara deixou o jogo calmo O bichão farmou O resto é história Cara, será que eu jogo mais uma antes de almoçar, velho? Meio dia e cinquenta e três, hein, mano? Acho que eu hypei nesse Shaquinha aqui, velho Pô, tive um café da manhã reforçado, tá ligado? Comi ovo, tapioca Vocês devem estar almoçando aí, né, mano? Às vezes vocês querem assistir um jogo almoçando Quatorze mil de dano, galera Da-da-da